E vem na casinha branca de varanda O que caiu a janela, para ver o sol pra ser O sol é caminhar pela cidade, a procurar de amizade Ou ser viva a multidão Mas eu venho a praia olhando em cada rosto Trabalho em seu mistério, seu sofrer, sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher E vem na casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher E vem na casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para tudo só nascer A½ Momo Foi um? Tá protection?